Vamos lançar a semente com alegria e amor Nessa gloriosa seada do nosso amado Senhor Santa semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, premio terá-la nos céus As boas novas levemos aos que em trevas estão Anunciando que Cristo a todos dá salvação Santa semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, premio terá-la nos céus As terras já estão brancas e prontas para cefar Disse assim o bom mestre Vamos irmãos trabalhar Santa semente é a palavra de Deus Quem com amor semeá-la, premio terá-la nos céus